O acesso à internet em banda larga quase dobrou desde o início do ano passado. Já supera 72 milhões de conexões. No programa de Rádio Café com a presidenta Dilma Rousseff, disse que o governo vai investir na ampliação de redes para levar a internet a todas as regiões do país. Do início do ano passado para cá, as ligações de internet em banda larga quase dobraram. Chegamos agora a mais de 72 milhões de ligações em banda larga em todo o Brasil. Outro dado muito importante é que as conexões à internet também estão chegando às casas das famílias brasileiras. Cerca de 6 milhões de famílias que não acessavam a internet em casa passaram a contar com esse serviço, com o Plano Nacional de Banda Larga. Hoje, 95% das escolas públicas urbanas de ensino fundamental e de ensino médio têm conexão de internet em banda larga. Nós temos a Rede Nacional de Educação e Pesquisa, uma rede de altíssima velocidade, que vai chegar a todos os 735 campos do interior e das capitais até 2014. Graças a uma série de medidas do governo federal, como o corte de impostos, os computadores e os notebooks, e até mesmo alguns modelos de tablets, estão cada vez mais baratos. O governo federal vai investir diretamente por meio da Telebrás na ampliação de redes que elevem a internet a todas as regiões do país. Abertura Abertura Tchau.